Oi! Quer ficar rico? Quer ganhar muito dinheiro? Bota uma igreja. Mas atenção, não é só você botar uma igreja e se intitular pastor e pedir dinheiro não. Antes da pedança de dinheiro, você tem que dar o testemunho. O testemunho é muito importante nessa hora, é que enche as igrejas. Mas não vá com aquele testemunho frio, que dizer que era assim, que era assado, que era depressivo, que estava desempregado, não. Tem que ser aquele testemunho forte, quente, pra cima, que enche as igrejas, que é o que o povo gosta. Você tem que dizer que era bandido, traficante, assassino, psicopata, que matou não sei quanto, que arrancou o coração e comeu. É, tem que ser aquele testemunho que é desse jeito que o povo gosta. Era bandido, eu matei não sei quanto, eu peguei uma velha e descabacei. É dessa forma, nada daquele testemunho me churuca, frio. Era assim, velha, sabe, depressivo, né, cabeça baixa, frio, gelado, não. É botando, pocando, logo pra estourar, né. Bandido, traficante, matador, dono da boca, estupava, matava, acelerava.